E a pior coisa que eu vi no serviço de streaming mesmo foi algumas coisas tipo um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é Alta Fidelidade, que tem no Star Plus uma das piores coisas que eu vi e olha que eu tentei entender tudo e assistir a série inteira é a série da Alta Fidelidade é muito ruim só se inspira ali assim não é legal em nenhum momento e olha que eu entendi a parte e não é porque a protagonista é uma mulher até achei legal mas é ruim a interpretação é ruim o texto é ruim as poucas piadas boas que eles fazem eles tentam imitar o filme e o detalhe que é que não tem o Jack Black ali a gente sabe que o Jack Black a piada dele só funciona porque é o Jack Black Paula vou começar por você agora qual foi a pior coisa que você viu nos streamings e não foi necessariamente o Netflix então tem um que eu não lembro o nome dele agora eu esqueci o nome dele mas é da Amazon Prime que é só violência gratuita era pra ser um filme de suspense até vou procurar o nome do filme enquanto a Paula caça o nome do filme você pode acessar www.farofrest.com.br quer comprar camisetas? olha só camisetas no precinho e se não quiser também lá embaixo tem nossos links de afiliados da Amazon que você pode clicar vai pra loja você compra o que você quer e a gente ganha uns dois meireis três meireis que já ajuda a pagar os nossos serviços de streaming pra gente poder vir falar o mal do serviço de streaming que você tá ajudando a pagar ou não achou, Paola? fala fala então pra gente A Casa do Mido que é basicamente assim eu fui assistir porque disseram que era um filme muito psicológico não sei o que e eu gosto desse suspense esse terror psicológico que na verdade é uma hora e meia de violência pela violência não é um filme que eu foi tipo a maior parte do filme que eu passei meio que sabe quando tu te sente meio angustiado mas angustiado não porque o filme tá te levando até aquilo por causa da da parte psicológica mas porque é muito violento então é muito é nisso é muito ruim muito ruim mesmo assim e o último filme da saga do Uma Noite de Crime porque Uma Noite de Crime é um filme muito bom Uma Noite de Crime Anarquia e o Última Noite de Crime O Ano da Eleição e também tem Uma Noite de Crime o Primeira Noite de Crime são quatro filmes são muito 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 bons mas o último filme que lançaram que é Uma Noite de Crime A Última Fronteira é uma merda porque ele traz Uma Noite de Crime ele traz ele traz a fronteira com o México então né ele tá no Star Plus ele traz a fronteira com o México e ele traz no início todo um conceito da vingança daquela população que é imigrante e que tá sendo a mão de obra explorada pelaqueles brancos latifundiários nos Estados Unidos acontece uma revolução e aí tem os pais fundadores do novo Estados Unidos criam uma vez por ano tem uma noite em que durante 12 horas as pessoas podem cometer qualquer tipo de crime que nenhum deles vai ser punido todo e qualquer crime não vai ser punido ele começa com essa coisa de mostrar que esses imigrantes eles sofrem e o quanto eles sofrem o quanto eles são perseguidos e tudo mais o quanto eles têm essa mão de obra explorada e aí existe uma essa coisa de usar a noite de crime para uma vingança só que daí depois isso se torna algo maior sabe extrapola os limites das 12 horas e passa a ser como se fosse um terrorismo uma ação de terrorismo de imigrantes latino-americanos então é uma coisa bem foi bem ruim assim ter assistido porque os outros quatro eu gostava tanto daí eu assisti esse último foi tão bom frustração né frustração oi